Em comemoração do dia da Amazônia, preparamos uma receita com farinha de babassu. O babassu é típico da Amazônia, divisa com cerrado. E nesse dia tão especial que é o dia da Amazônia, nós preparamos essa receita porque o babassu é uma planta muito versátil. Você consegue fazer com fruto, óleo, farinha, você consegue fazer leite. Com as folhas você consegue cobrir os telhados e com os troncos você consegue usar ele na construção.